Alô, alô, você meu amigo que me acompanha no canal Paulo Minarete News Piscina do Rio Quente, onde é Rio Quente aqui, ó Mais de 35 graus, sai daqui, ó Dessas, desses poços aqui, ó E aí o pessoal se desfruta, ó, nas piscinas Tudo bem, meu amigo, meu amigo que tá comigo no canal Paulo Minarete News Rio Quente, gente, ó Mostrar a piscina, ó, o poço de água quente aqui, ó Acho que é os 35 graus, né E aqui, o pessoal, né, se delicia aí, ó Na Graça, eu mando um choquinho Hoje o senhor da Xuxa, tudo bem, querido? Olha, é Rio Quente, ó Mostrar pra vocês um pouquinho aqui Não quero não incomodar ninguém, né Só passar por aqui Um pouquinho Olha, por aqui Olha, olha Olha, bem quente, bem quente mesmo Deixa eu mostrar aqui E por aqui um pouquinho Mostrar aqui, ó O pessoal gosta muito de vir aqui, ó Tomar água, tomar banho aqui, ó Nessas cachorrilhinhas aqui, ó Olha aí, ó E o sol vai terminando, né Legal, né, gente, ó Muito bem Rio Quente, meu amigo Pessoal Sai das piscinas lá do resort, vem tudo pra cá Olha aí, ó Aqui em outro momento Outro local, né E aqui tem mais pra baixo também, ó É legal, né Olha aí, ó Pessoal, tudo aí, ó É Rio Quente, meu amigo Aqui é o rio Muito legal Mostrando um pouquinho pra vocês Mistério de Férias que eu tô aqui Mostrando uma opção pelo Brasil, né Vim pra Goiás E Em junho É seco, né Em janeiro chove bastante, né Outra vez que eu vim É foi em janeiro, né Choveu um monte Valeu, pessoal A água tá deliciosa Deliciosa Muito boa Puccino Muito legal Caminhão mais um pouquinho pra vocês Aqui pra mostrar Em cima O pessoal fez uma caverna, hein E aqui é o poço, ó Esse poço aqui tá O poço quente 35 graus Pessoal aí Pra falar um pouquinho Poço da Primeira Dama Ah, tá E ali é poço do Governador É certo É justo Quem encontrei aqui foi o Carioca Ele do pânico na TV A gente se cruzou Ele, a esposa e a filha dele Estava indo lá pra praia Olha que bonito que a gente é Que maravilha, hein Que maravilha Que nem diz aquele Locutor explosivo Que maravilha As pedras embaixo, ó É muito gostoso É quente, quente, quente E aqui dentro desse lugar O pessoal fez uma caverinha Aqui, ó Né Que a criança fica aqui brincando, ó É muito legal, né Rio quente Olha aí Esse país é maravilhoso, né É um país muito abençoado Por Deus E bonito por natureza Rio quente resort Olha aí O sol vai se pondo O sol foi bom da água Não dá nem uma água 35 graus, né Achei de pedra embaixo, ó E é muito gostoso Muito gostoso Chope, comida É sensacional Uma boa aí, né Uma boa pedida aí Eu a outra vez Eu até expliquei de novo Pro pessoal que assiste comigo E o canal Eu disse que da outra vez Eu encontrei um veículo De chancheria aqui, né O pessoal veio de carro Também pode vir Não é problema nenhum Vale a pena Vem a Caldas Novas Caldas Novas também Tem outros resorts Também em Caldas Novas Mas nós estamos no Rio quente Resort Rio quente E são todas essas piscinas E todos esses complexos É muita coisa Muita coisa pra brincar também As crianças se divertem muito Tem muito espaço Pra criança, né Então Não sei se tá frio aí, né Mas aqui hoje Parou 30, 30 graus E todo mundo ficou na onda Numa boa Nessa piscina Né Tem aqui também ondas Ondas Tem também piscina de ondas Tem um monte de coisa E o pessoal Que é pouco, né Ele começa a sair de lá 5 e meia 6 horas Vai vir todo mundo pra cá E aqui fica aberto 24 horas, né A pessoa pode ficar aqui Até amanhecer Aqui dentro Os bares funcionam Tem volume Tem Tem bastante gente É bem legal Bem gostoso mesmo Esse lugar aí Onde a gente está Rio quente resort Ó o pessoal brincando aí É bem legal Abraço ao Edito Santos Tá comigo também Obrigado Edito Tudo de bom pra vocês aí Em Xancherê Só mostrando um pouquinho aí Rio quente É Resort Rio quente É Muito legal Quem puder Quem puder se divertir Sempre digo A vida passa tão rápida Né E aqui é sempre quente Quem não gosta do frio De repente Demora aqui Pra Goiás Goiás É porque também Muitos empregos Pessoal Desenvolve Muita agricultura Também né Beleza meus amigos Mostrei um pouquinho pra vocês Tenham todos uma Boa noite Né Vocês que ficam comigo No canal Paulo Boa noite nisso Tchau Tchau Tchau